Boa tarde a todas e a todos, e a todos também aqueles que nos estão a ouvir em transmissão ao vivo, em muitos lugares. É um prazer de novo estar aqui para a nossa aula. Este mês vai ser um mês intenso de aulas, porque todas as sextas-feiras teremos aula e na última sexta-feira, depois da aula e antes do nosso habitual jantar, teremos o lançamento do meu último livro, mais recente, cujo nome é de um livro de escritos políticos, desde há bastante tempo até hoje, e o título do livro será decifrado por vós, depois de ir ao Google, o título chama-se Pneumatópolis, portanto vão ao Google e vejam o que é que é o título. O tema que nós vamos hoje tratar é um tema talvez dos mais complexos e dos mais ambíguos do nosso tempo, portanto tem uma polissemia imensa. Isto é, significa tantas coisas que eventualmente não significam nada, mas significa muito para aqueles que estão ainda a sofrer. Em 1966, um que eu considero um dos maiores intelectuais do século XX foi o Pierre-Paul Pasolini, que escrevia numa entrevista que havia palavras enfermas. Eu acho que há muitas das nossas palavras hoje que nós temos que estão enfermas. A democracia está enferma, o direito humano está enfermo, porque pela multiplicidade dos significados que foram adquirindo, obviamente que passaram a ser por vezes quase vazios. Mas de todo modo, são extremamente dramáticos quando significam para aqueles que sofrem as consequências da aplicação desses conceitos. Portanto, com fronteiras é assim. Sobretudo porque a gente não sabe se vive num mundo sem fronteiras ou num mundo cheio de fronteiras. Praticamente, se nós lançarmos o olhar pelo mundo e ouvirmos as nossas comunicação hegemónica, muito facilmente se conclui que vivemos num mundo sem fronteiras. É um mundo globalizado, é um mundo em que as fronteiras que existiam de todo o tipo se vão desvanecendo e, portanto, nós caminhamos cada vez mais para um mundo sem fronteiras. No entanto, se olharmos mais atentamente, vemos que, afinal, há cada vez mais fronteiras. Há cada vez mais barreiras, há cada vez mais muros, há cada vez mais militarização das fronteiras. Há cada vez mais violência que nas fronteiras. Há cada vez mais períodos de permanência nas fronteiras. As fronteiras são, atualmente, algumas delas humanodutos, por analogia com a palavra gasoduto ou helioduto, podemos falar de humanodutos. Tão grande é o fluxo daqueles que atravessam a fronteira, ainda há pouco tempo estava numa, há poucos meses, numa em Cucutá e Itaxira, entre a Colômbia e a Venezuela, e a ponte que faz essa travessia da fronteira é realmente um humanoduto. Na medida em que são cerca de 60 mil pessoas que atravessam essa fronteira, por dia. Portanto, isso significa, e haverá muitas outras, e como sabemos muito bem, o Mediterrâneo também tem sido um humanoduto quando não é o tal cemitério líquido que tenham falado. Portanto, é uma palavra que hoje entende o nosso mundo a partir do conceito de fronteira, talvez pela sua polissemia é realmente a boa estratégia. Isto é, nós conseguimos entender bem o mundo contemporâneo se submatemos a uma análise crítica exigente este conceito, este conceito de fronteira. E para isso é preciso fazer uma série de precisões. A primeira precisão é que nós falamos de fronteira na nossa língua, também no mesmo acontece em espanhol, mas na língua inglesa, por exemplo, faz uma distinção entre a fronteira à borda e a fronteira à fronteira. E são dois significados muito diferentes. A borda da fronteira. A borda é algo que vem da sua raiz latina e que significa, tem obviamente a fixidez, de criar espaços estanques, ao passo que a fronteira é exatamente o oposto. É o movimento. É aquilo que está em movimento. E, portanto, é uma fronteira que se desloca a cada espaço, a cada tempo, e, portanto, tem um significado diferente. Curiosamente, quando eu comecei a tratar o tema da fronteira, eu comecei a tratar o tema da frontia, não o tema dos bordas, não o tema do limite estanque, mas o tempo da fronteira como fronteira da frontia, no sentido inglês. E se se recordam, no meu livro de 2010, A Crítica da Razão Indolente, no último capítulo, é um capítulo intitulado Não Disparem sobre o Utopista, e eu identifico três conceitos fundamentais que, a meu entender, são, usando os critérios da retórica e os recursos da retórica como topoi, ou seja, lugares comuns, frases comuns, que podem, de alguma maneira, dar a entender muitas coisas que me podem enriquecer um determinado estado do tempo, o espírito do tempo, eu falei de três topoi, ou três lugares comuns, que significavam as características das subjetividades que apontavam para algumas ideias emancipatórias. Isto é, falava da ideia do paradigma emergente, e esse paradigma emergente era um paradigma que entrava pelas margens, obviamente, como normalmente as inovações entram, pelas margens, pelas periferias, as periferias, as fronteiras estão nas periferias, e, portanto, a subjetividade de fronteira, tal e qual como a subjetividade do barroco, tal e qual como a subjetividade do sul, eram os três topoi, eram esse o sul, o barroco, e a fronteira, a fronteira, seriam subjetividades que, de alguma maneira, apontavam para essa emergência. E, realmente, na elaboração do conceito de fronteira, eu recorria muito aos historiadores norte-americanos da fronteira, do faroeste, que muitos de vós conhecereis dos filmes, e que ficaram celebrados e caricaturizados, obviamente, toda a vivência, a subjetividade, as formas de vida, as formas de socialidade, na fronteira, que se deslocaram, à medida que os colónios iam ocupando o território norte-americano. E, se virem, eu distinguia, nas subjetividades da fronteira, a criatividade, um potencial emancipatório enorme, estar na fronteira é uma subjetividade criativa, aberta à inovação, aberta à criatividade, aberta à emancipação social, à transformação libertadora da sociedade, porque não cumpre as regras, porque muitas vezes na fronteira há regras, não são muito nítidas, e, portanto, é informal, muitas vezes, é ilegal, muitas vezes, é ilegal, muitas vezes, todos se lembram dos filmes, mas tem essa potencialidade de reconstruir e inventar socialidades novas. E, portanto, explora novas possibilidades. E eu identificava, aqui neste livro, umas 5 ou 6 características da subjetividade fronteira. Vejam, por exemplo, um uso muito seletivo das tradições trazidas para a fronteira, pelos pioneiros imigrantes, porque os imigrantes vinham de vários países da Europa, entre 1800, e, sobretudo a partir de 1830, foram milhões que se deslocaram da Europa, praticamente metade da Noruega, que foi para os Estados Unidos. Portanto, é uma imigração massiva e esses imigrantes, obviamente, levam consigo as suas tradições, as suas canções, as suas maneiras de viver, mas, quando chegam à fronteira, usam aquelas que lhes convêm, usam aquelas que são adequadas ao momento em que estão, e não todas as que tinham no seu lugar de origem. Por outro lado, inventam novas formas de sociabilidade. Há novas formas de sociabilidade que se criam nas fronteiras e que não estão presentes no normal da nossa vida. Quem está na fronteira, e vamos ver depois, amanhã, na fronteira psicológica, entre o normal e o patológico, na fronteira entre o lugar e o legal, na fronteira da subjetividade, entre a emoção e o transtorno, entre a excitação e o êxtase, há formas de sociabilidade de normas novas que vão surgindo. Hierarquias fracas, era um outro argumento. Realmente, quando a gente vê os filmes do Faroeste, vê que, efetivamente, as hierarquias tinham que ser batidas a tiro, porque ninguém respeitava ninguém, muitas vezes. A ilegalidade convivia com a legalidade muito facilmente, todos, de repente, eram estreitos e todos, de repente, eram íntimos. E, portanto, havia também aqui uma ideia de hierarquias fracas. Por outro lado, pluralidades de poderes e das ordens jurídicas. Todos sabemos que havia a legalidade dos xerifes, havia a legalidade dos bandidos organizados, e dos rancheiros, que tinham as suas próprias leis, também, e que muitos dos quais obteciam só a elas e, muitas vezes, inclusivamente, leis que vinham de outros países, neste caso concreto, até também do México e, obviamente, também dos povos índios. Portanto, havia, além disso, uma fluidez das relações sociais. Uma fronteira, percimo que as relações sociais eram extremamente fluidas, isto está muito bem descrito por todos os historiadores que analisaram a fronteira. E não só nos Estados Unidos, também, na Rússia, há estudos desse tipo, mas aqueles que eu conhecia melhor eram esses. Finalmente, a promiscuidade entre estranhos e íntimos, as pessoas chegavam à fronteira e, rapidamente, eram amigos de pessoas que não se conheciam. Trocavam intimidades, trocavam conhecimentos entre pessoas muito distantes que não conheciam, de parte nenhuma, e que, de repente, estavam solidários e as pessoas estavam envolvidas numa atividade comum que a própria necessidade obrigava a que se juntassem para fazer coisas. E, finalmente, havia uma mistura entre a tradição e a invenção, entre as heranças e as invenções e a criatividade. Bem, isto como podem imaginar, é que a questão de Sociologia, isto é um tipo ideal. A construção que eu fiz do Barroco, do Sul e da fronteira é um tipo ideal no sentido heberiano, no sentido Max Weber. E, portanto, é uma abstração, é uma abstração seletiva através da qual eu queria dar uma certa ideia da subjetividade de fronteira, que é viver na fronteira, na fronteira do ser, na fronteira do poder, na fronteira do saber, etc. Só que esta construção tinha dois bieses. Aqui vem a minha autocrítica, como vocês sabem, eu gosto muito de fazer a minha autocrítica sempre que ela é necessária, qualquer teórico avança nas suas teorias e, naturalmente, segue parte delas, reformula outras e altera outras, não? Neste caso é evidente que, se lerem bem o capítulo, veem que os bieses eram os seguintes nesta minha construção. Em primeiro lugar, há um tom heroico na subjetividade da fronteira. Há aqui um tom heroico da minha parte porque eu quero construir a tal subjetividade livre para criar uma outra sociedade, para criar uma outra forma de sociabilidade. E, portanto, esse caráter heroico assenta no pressuposto. É que quem está na fronteira está voluntariamente na fronteira. Portanto, está-se na fronteira porque se obtu por ir para a fronteira. Não se foi forçado para ir para a fronteira. Vejam como isto discrepa do que é a fronteira hoje, do que são os estudos fronteiriços hoje, como já vamos ver. Muitos deles têm, obviamente, continuam a ter componente voluntária, mas muitos deles, quem se encontra na fronteira não é porque quer, é porque é forçado. independentemente das classificações das Nações Unidas, entre refugiados, os que buscam asílios e os imigrantes. Obviamente que ninguém vai para a fronteira hoje. Aqueles que nós vemos todos os dias na nossa imprensa, vemos que não estão lá voluntariamente para nada. Foram forçados a ir para as condições de vida onde viveram. Pode haver um elemento, maior ou menor, de voluntariedade. Pode haver. Pode haver. Mas a questão da distinção entre o voluntário e o forçado é muito mais complexa hoje do que era naquele tempo. Onde, talvez se podia dizer, bem, eles estavam a passar forte na Noruega e na Suécia. E, portanto, era precisar de mirar. Talvez. Talvez. Penso que as condições eram, no entanto, bastante diferentes daquelas que nós vivemos hoje. E, portanto, há aqui um viés, a erosidade do conceito de fronteira, de alguma maneira, deixa de lado a ideia de sofrimento. A dramaticidade de estar na fronteira. O que isso significa? De perda também. Sofrimento. Mas havia um segundo viés. E o segundo viés é óbvio para todos nós que conhecem hoje e que estudam as minhas epistemologias do sul. E o meu trabalho mais recente. É que era fundamental entender quem é que sabe do outro lado da fronteira. E na minha análise, embora haja uma outra referência aqui na Crítica da Razão Indolente, a próxima edição que estamos a preparar vai certamente ter um capítulo em que eu vou dar conta disso, do outro lado estávam os povos indígenas, os índios, os habitantes originários daquele local, que tinham que ser destruídos para que os colores avançassem na fronteira. A fronteira não podia avançar sem a serem aniquilados, sem a ser destruídos. Portanto, esta ideia de emancipação da fronteira não era compreensível sem a ideia de aniquilamento, de violência, de apropriação e destruição do mundo. Portanto, o que é que isso significa? Em termos daqueles, e sobretudo posso estudar antes os autoramentos, porque vencem um pouco mais o nosso trabalho em detalhe, não estava aqui a linha à missão. Não estava aqui a linha à missão. Aquela que distingue entre a sociabilidade metropolitana, que era a sociabilidade da fronteira que os historiadores analisavam, e a sociabilidade colonial, que era àqueles que as vinham destabilizar, aniquilar, destruir. Portanto, estes são os dois vieses que eu penso que fazem a minha leitura deste período interessante, interessante, para fazer a minha leitura, obviamente, porque, se virem bem, também muita gente hoje está na fronteira, e mesmo que a gente hoje assuma os Estados fronteiriços, na América Latina, na Europa, nem Ásia, nem África hoje, essas situações de pessoas que ficam na fronteira, ou que estão, ou que se deslocam nas fronteiras, forçados ou voluntários, podem ter algumas dessas formas de sociabilidade, mas de que lado da linha é que estão? Não estão do lado de cada linha, não estão do lado de cá daqueles que querem, efetivamente, para poder avançar, querem destruir o outro, têm que destruir o outro, têm que destruir o outro, para poder avançar, como é o contrário, na fronteira. Sem destruir os índios, eles não podiam avançar. Os índios já não gostaram. Aqui, não querem destruir naturalmente as populações europeias, são americanas para as quais estão a emigrar, querem a integrar-se, a ser aceitos, a poder entrar, para poder partilhar a sua vida. Portanto, há aqui uma relação de poder totalmente diferente daquela que estava a ser analisada aqui. É como se, realmente, a fronteira como fronteira hoje é uma fronteira que ocorre no lado do lado da linha abissada, isto é, no lado colonial da linha abissada, e que procura transpor-se para o lado da sociabilidade metropolitana, onde está mais protegida, onde pode ter mais direitos, onde pode ter uma vida mais pacífica, onde pode ter uma vida melhor, e, portanto, ela vai, para isso, não para destruir essa sociedade, mas para ser parte dela, e contribuir para o seu enriquecimento. São processos históricos completamente diferentes, mas que é bom que a gente ressalte exatamente a sua assimetria e o modo como eles se combinaram, inclusivamente. Portanto, olhando para o nosso tempo, a primeira coisa que nos surge é esta. Que tempo é este? É um tempo de fronteiras ou um tempo sem fronteiras? Tudo que parece que não tem fronteiras é bom, tudo que tem fronteiras parece ser mau. É essa a conotação que a gente tem. E isso vai-nos do canto. Isso vai-nos do iluminismo, da tração iluminista, que, sem crer, as grandes ideias hegemónicas são aquelas que nós não precisamos conhecer os autores para se defender, sendo que elas são hegemónicas. em ideia do Estado Universal Internacional, o princípio da hospitalidade do canto, não vai ser isto da ERECLE, o que é o iluminismo. A ideia, e também na própria filosofia do direito dela, é a ideia de que nós caminhamos para um mundo onde, efetivamente, pode haver um Estado Universal. E, portanto, as fronteiras, de alguma maneira, vão-se abolir. E, portanto, a gente hoje vive um pouco com essa ideia de que, vivendo nós, sobretudo num mundo globalizado, esse mundo é um mundo sem fronteiras. Só que quem conhece os meus trabalhos dos anos 90 sobre a globalização, foram publicados de diferentes formas, no Brasil e aqui em Portugal e em outros países, sabem que, para mim, a globalização é também um processo de localização. E, portanto, eu distinguia nas formas de globalização a globalização hegemónica e as globalações contra-hegemónicas. E dizia que a globalização hegemónica, que é do capital, do neoliberalismo, do capital, ela colocava localização. Isto é, ao globalizar certas coisas, localiza outras, prende outras aos seus lugares, enclausuras em fronteiras, enclausuras nos seus lugares. No momento em que se globaliza uma forma de comida de fast-food, tipo McDonald's, eram os meus exemplos, a uma forma cinemática, que é o artista, a arte do ator de cinema da Hollywood, tu localizas, paroquializas, as formas alternativas de comida, a feijoada fica mais brasileira, o bolo de macalhau fica mais português, à medida, se globaliza o hambúrguer, isso é globalizar a pizza. Portanto, o processo de globalização, eu vi ali um miúdo, já muito atento, quando eu falei de hambúrguer e pizza, não comas isso, isso é lixo, é lixo. portanto, desculpa, é lá que não estou a fazer publicidade, ninguém, mas, portanto, é evidente que os processos de globalização envolvem também processos de localização. Portanto, a contradição entre estarmos num mundo sem fronteiras ou com fronteiras, está bem, mas ela é implícito desde o início da modernidade ocidental. E a primeira nota que eu vos quero tratar, historicamente, é ver como ela é implícito, esta ideia do Kant, é uma ideia que está em contradição, contudo, muita outra, a intenção permanente desde sempre até hoje. Por um lado, destruir fronteiras, por outro lado, criar fronteiras. A dialética da modernidade é uma dialética de morrer fronteiras e criar fronteiras. Vamos tentar depois saber qual é a lógica através da qual ela se cria ou se demora. basicamente é isso que vos proponho a fazer. E realmente é verdade que se nós olharmos hoje a duas formas políticas, a duas formas de poder que mais nos controlam a nível mundial, são duas formas de poder que não conseguem, que não conseguem ser um conceito de fronteira, não existe para eles. O capital financeiro hoje não é fronteiras. É um capital completamente internacionalizado, dos 80 trilhões de dólares que é o PIB global, 50 estão na mão de 28 firmas financeiras que atuam em todo o mundo. E portanto, está completamente globalizado. A internet não tem fronteiras. Não reconhece, começamos a ver, as fronteiras de outro tipo que podem ser postas à internet. mas a sua lógica é uma lógica transfronteiriça, por natureza, não conhece o conceito de fronteiras. Não é tanto. Nós nunca assistimos à criação de tanto muro e à criação de tanto investimento militar na construção de fronteiras através de uma nova ideologia, a ideologia securitária, que transformou a segurança humana, que era basicamente o conceito das Nações Unidas para viver com liberdade e sem fome na segurança nacional. Que é exatamente a ideia de viver seguro do ponto de vista militar ou policial dos inimigos externos ou ainda. Então, uma ideologia securitária que obriga a pervogiar as fronteiras. Esta contradição e esta dialética entre abrir fronteiras e fechar fronteiras, entre criar fronteiras e abrir fronteiras, é constitutiva da mobilidade ocidental, eu diria. E o que temos que ver é que como elas não são apenas territoriais, são sociais, são culturais, são simbólicas, estão lá fora e estão dentro das nossas cabeças. As fronteiras estão aqui todas, a vários níveis. E cada um de nós é um ator fronteirice à sua maneira, de uma ou de outra forma. Como é que isso se vê historicamente? A primeira contradição é clara entre o mar e clausum e o mar e liberum. O mar e clausum, isto é, é um mar fechado, é um conceito que vem do latim, do Império Romano, e que fundamentalmente caracterizava o Mediterrâneo, o mar e nostro, como também se dizia então. E era um mar fechado, o próprio Mediterrâneo tinha esse conceito de mar e clausum, dessa forma. Os portugueses e os espanhóis, no momento em que o Atlântico, não o Índico, porque o Índico há muito tempo que era globalizado, mas o Atlântico, até o Pacífico, através das expedições da China para a América pelos lados do Pacífico, já há muito tempo eram feitos navegações transoceânicas. Mas do lado do Atlântico, se calhar também, quem sabe, os vikings em termos anteriores, mas a verdade é que se considera que é precisamente a partir do início do século XV, que nós vamos passar de um domínio total da navegação posteira no Atlântico para a navegação oceânica. E essa navegação orneana vai prolongar o problema de saber a quem pertence o mar. O mar é de todos, o mar é de ninguém. Os portugueses e os espanhóis, que são os pioneiros nesta aventura, das chamadas descobertas do Novo Mundo e depois de outros lugares do mundo, têm todo o interesse em ter o monopólio do uso nessas viagens. E, portanto, vão defender a ideia do mar em cláusula, um mar fechado. E vão dividir o mar entre portugueses e espanhóis. Uma parte para os espanhóis, outra para os portugueses, e só ocorre num tratado de Tordesilhas de 1494, portanto, final do século XV, e depois apoiado e sufragado e potenciado por uma boa papada. E, portanto, o mundo fica dividido entre estes dois países durante um tempo. Obviamente, países como a França, como a Inglaterra, como o Sobretudo da Holanda, os Países Baixos, como é que se falava, que tinham também aspirações oceânicas, não tinham nenhum interesse neste conceito. E, portanto, procuraram-nos estabilizá-lo. Como não era possível destabilizá-lo legalmente, porque havia uma bula papal que justificava o tratado de Tordesilhas, vacilo através da pirataria. E é aí que vão ver todas essas lendas dos corsários, dos piratas, é exatamente o modo como esses países procuravam desestabilizar o domínio dos mares por parte de Portugal e da Estrada. Acontece que este domínio de Portugal e da Espanha é um domínio curto, nem sequer um século de um, e em 1609 um grande internacionalista que é considerado hoje um dos grandes internacionalistas do direito, do direito internacional, o Obróxios, defende a teoria do mar e a Libra. Isto é, o mar livre. O mar não é de ninguém, o mar não é proprietário de ninguém, o mar é livre. Ele era holandês e curiosamente também era um dos dirigentes de uma das companhias magistáticas que os holandeses depois vão usar no período colonial. E portanto não era propriamente o intelectual desinteressado, era um intelectual bastante interessado. mas vai defender exatamente a ideia do mar é livre. Então vamos assistir praticamente durante um século a um debate internacional, internacional quer dizer europeu, obviamente, porque é isto que conta nessa altura, sobre se o mar é livre um cláusulo. Até que no final, só no princípio do século XIX é que chega a um certo acordo. Porque afinal os outros países que a Inglaterra também estavam interessados no mar é cláusulo porque não queria, tem muito o mar à volta dela e também queria um domínio do mar à volta dela. Portanto, também não lhe interessava um mar é livre total. Interessavam-lhes os mar é livre para ir conquistar as Índias, para ir conquistar o novo mundo, para ir buscar a riqueza desses países. Agora, na Europa era outra coisa. De maneira que foi chegado a um acordo e portanto pelo final do século XVII, do princípio do século XVIII, vamos encontrar então uma formulação de que o mar realmente é livre mas tem uma parte que é do uso exclusivo que curiosamente as primeiras formulações do ovo-mar exclusivo que são hoje os mares territoriais que são de cada um dos países com o litoral foi construído na base a distância era a distância de um canhão disparado de terra até onde ia o canhão era até onde o mar era de uso exclusivo binacional porque por hora ainda isso não podia ser defendido portanto nós vamos assistir a esta tensão e esta tensão vai se manter mas de todo modo ela vai ser regulada e hoje os mares continuam a ser algo que tem muitos problemas mas de todo modo encontra-se relativamente regulamentado e hoje é bastante importante precisamente porque esta globalização assenta nesta lógica do mar livre com zonas exclusivas onde os barcos têm que pagar direitos para poderem entrar portanto esta controvérsia mostra muito bem como realmente a primeira forma aliás nesta altura é muito curioso porque esta contradição entre o mar é livre e o mar é cláusulo ela própria está dentro daqueles é uma contradição que habita os que propriamente defendem uma ou outra isto é os portugueses e os espanhóis defendiam o mar é cláusulo mas cuidado defendiam para controlar uma área mas no que respeita ao comércio não aí era a liberdade total do comércio então o tratado do Francisco de Vitória outro grande a teoria pelo direito internacional em 1530 ainda índice índice vem demonstrar e mostrar que realmente há um direito ao comércio livre que obviamente já estão a ver o que é os europeus procuram regularizar entre si o mar e preferem o mar é cláusulo mas quando se trata da riqueza do novo mundo são todos liberais isto é é à vontade é apropriar-se à vontade porque o direito ao comércio é livre é a justificação do Francisco de Vitória dar à colonização da nova América do novo mundo é exatamente essa há um direito daqueles que podem comercializar e comercializar e portanto ele prevalece sob a soberania atual que pudesse existir nesses países bem portanto a contradição como todos os conceitos do direito internacional moderno estão sempre na base desta assimetria entre o mundo europeu e o mundo colonial com lógicas e com critérios completamente diferentes portanto se nós somos hoje se o pensamento eurocêntrico é inconsistente vem de longuíssima data e portanto não é de agora porque são os interesses também que têm as contradições há um segundo momento que é muito importante nesta história das fronteiras e eu vou ser um bocadinho mais breve que é aquele que põe fim à guerra dos 30 anos como sabem nós vivemos num continente mais violento do mundo nunca nenhum continente matou tanta gente como a Europa aos seus próprios europeus obviamente no caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial também matou muita população colonial mas foram 70 milhões na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e nesta guerra dos 30 anos entre 1618 e 1648 morreu um milhão de pessoas e era uma guerra religiosa religiosa entre católicos e protestantes quando a gente hoje fala de fanatismo religioso temos que olhar um bocadinho para trás e ver como é que este continente também viveu essa intensíssima guerra religiosa o que acontece é que ao fim dessa guerra há um tratado o Tratado de Westfalia e o Tratado de Westfalia tem esta grande novidade e essa novidade é importante porque ela vai ser uma novidade europeia que depois vai ser globalizada vai ser imposta a todo o mundo que é a ideia dos Estados e da inviolabilidade das fronteiras do Estado portanto vai-se começar a surgir nessa altura um sistema internacional inter-Estados que na base da reciprocidade as fronteiras são para manter eu não toco na tua fronteira para tu não tocares na minha e portanto assim se cria um sistema de fronteiras acerta na reciprocidade é um modelo do Estado podíamos ter outro modelo da organização política da modernidade ocidental mas foi este e é este que depois vai ser obviamente reproduzido nas Colónias o terceiro momento é o século XIX o princípio do século XIX na América Latina é aquele momento em que o império os impérios portugueses e o império espanhol correm riscos de colapsar e colapsam mesmo mais tarde ou mais cedo e colapsam de maneiras diferentes o império português mantém a integridade da sua colónia que é o Brasil como um país praticamente subcontinental e Simão Bolívar não propriamente Simão Bolívar como se acredita muitas vezes mas era Francisco Miranda que foi o grande ideólogo de manter a América Espanhola como um grande país que exatamente rivalizar com o Brasil chamavam eles a Gran Colômbia e essa Gran Colômbia tinha a Colômbia tinha a Venezuela tinha o Equador tinha o Panamá tinha uma série de países foi esse o sonho de Bolívar acontece que esse sonho não se realizou de maneira nenhuma e a fragmentação foi óbvia a fragmentação foi óbvia de todos esses países e em pouco tempo estavam em guerra uns contra os outros para definir as suas fronteiras e aí se criaram obviamente as fronteiras e os diferentes países de que todos conhecessem mais do que isso esses países estabelecem fronteiras elas não são estáveis nós vamos ter durante o princípio até o século final princípio do século XX até 1930 a Guerra do Chaco por exemplo na Bolívia é uma guerra as guerras de fronteiras vão ser endémicas durante muito tempo portanto praticamente um século há guerras de fronteiras e como sabem ainda há fronteiras que não estão verdadeiramente cedidas nomeadamente a fronteira entre a Bolívia e o Chile uma vez que a Bolívia reclama uma saída para o mar que o Chile até agora lhe tem recusado portanto é realmente aqui que nós vamos assistir a esta a esta grande ensaio de estabelecer fronteiras estatais no modelo europeu é a primeira vez que o modelo europeu do Estado se transfere para outros países só que o modelo europeu vai ter uma grande estabilidade durante muito tempo sobretudo na Europa mais ocidental já vamos ver que a Europa Oriental vai ser uma instabilidade total de fronteiras ao longo de muito tempo mas é evidente que as fronteiras até estabilizar as fronteiras das Américas no bom século digamos assim e nunca foi plena basta ver o próprio roubo que os Estados Unidos fizeram ao México de boa parte do México mas de todo modo é importante ver esta dinâmica e claro muitos hoje se perguntam porque é que o Brasil se manteve unificado embora tivesse havido tentativas também da sua divisão como sabe mas apesar de tudo se manteve unificado e a América Espanhola foi toda fragmentada eu não sou historiador e portanto não sei qual é a razão de maneira nenhuma mas sei que a Universidade de Coimbra que há uns anos atribui o doutoramento honoris causa a um grande historiador brasileiro José Murilo de Carvalho e o José Murilo de Carvalho veio aqui defender uma teoria que eu nunca tinha ouvido e que passa-me-la porque ele é um grande historiador muito respeitado e se ela não estiver verdadeira a culpa não é minha portanto não vos pões a dizer mas o Bruno de Carvalho veio defender que uma das razões pela qual o Brasil se mantém unificado é que as elites brasileiras estavam muito mais unidas as elites independentistas do que estavam as elites espanholas porquê? porque as elites espanholas das colónias obviamente tinham aprendido em diferentes universidades uma vez que os espanhóis a partir de 1500 e pouco começaram a criar universidades por todo o lado do Chile ao México os portugueses não criavam nenhuma portanto as elites todas tinham que vir aqui a Coimbra e aqui à beira do Monteiro durante 5 anos a estudar Direito obviamente no Luxarejo eles iam-se conhecer trocando impressões iam convivendo e portanto as elites criaram o interconhecimento que quando se tratou desde visões havia a possibilidade de uma comunicação eles tinham uma mesma cultura tinham a mesma formação e sobretudo conheciam-se uns aos outros é uma explicação interessante surpreendente como todas as boas interpretações não acredito que seja esta a única razão provavelmente haverá outras mas de todo modo aqui está uma da razão oferecida pelo grande historiador brasileiro que aliás muito respeito o quarto grande momento de contradição entre demolir fronteiras e criar fronteiras é a partilha da África é a conferência de Berlim de 1884 a 85 em que as potências europeias estão com um temor enorme da concorrência dos Estados Unidos e da Rússia vem com coisas da atualidade política tem uma história muito grande a Europa está com muito medo de uma concorrência dos Estados Unidos e da Rússia e quer a calcular-se para desenvolver o seu capitalismo e portanto apoderar-se da África e para isso com rego e esquadro vai dividir os países da África com exceção da Etiópia vão ser divididos de uma maneira colonial e distribuídos pelas potências coloniais sendo que havia um país que estava lá há mais tempo que era obviamente Portugal e portanto é esse o grande momento da partilha da África não foi a última partilha se calhar da África eu penso que agora estamos a entrar numa ou outra quem sabe mas de todo modo esta foi realmente um grande momento ao longo do século XX é curioso para vermos isto porque a ideia que nós temos da estabilidade das fronteiras hoje é completamente ilusória e é muito e é muito recente porque aqui na Europa ao longo do século XX por um lado vamos assistir às fronteiras da Europa de Leste que vão ser muito mais muito mais instáveis basta ver-se olharem ao mesmo o mapa o mapa da Polónia como é que o mapa da Polónia evoluiu ao longo do século XX é extraordinário a ver como é que aquele país parecia um luxo estico quer dizer vai andando os fronteiros vão por cima depois treitas vem uma guerra perde a guerra ganha a guerra está com um liado bom está com um liado mal quer dizer é realmente um período de grande instabilidade e depois há os Balcãs os Balcãs a tal Ásia da Europa por causa da sua forte permanente presença islâmica aí nos Balcãs os Balcãs vão ser uma zona de grande instabilidade neste período e vai haver guerras por todo lado sobretudo que aumenta no momento em que o Império Otomano os turcos colapsam em 1913 e portanto os turcos que chegam até às portas de Vieira mas e controlam o departamento dos Balcãs aí colapsam em vésperas da Primeira Guerra Mundial e vamos assistir a uma partilha dos Balcãs e de novo a uma partilha de cristãos e muçulmanos e vamos assistir à deslocação internacional a uma massiva troca de refugiados se quiseres não é bem a situação de refugiados mas é uma situação semelhante que é a troca de cristãos por muçulmanos e de muçulmanos por cristãos ou seja os cristãos que estavam na Anatólia da Turquia passam para a Grécia e aí se cria a Grécia os muçulmanos que estavam na Grécia passam para a Turquia e aí para a Anatólia e se cria a Turquia e os Balcãs ficam numa grande misturada com um país totalmente que era a Macedónia completamente fraturado pela Bulgária pela Roménia pela Grécia etc que ainda hoje temos uma situação portanto é uma situação muito complicada com limpezas étnicas que neste caso foram limpezas recentes na religião e que ocorreram exatamente durante este período ora bem isto significa o seguinte as fronteiras sempre foram instrumentais e se nós vemos isto mostra que a sua estabilidade depende dos interesses dos Estados em Matelas e portanto elas muitas vezes nós olhamos para esta história e é aqui que eu quero chegar o seu caráter artificial e arbitrário é claro as fronteiras começam por surgir onde ninguém podia imaginar que surgisse pode haver uma fronteira natural um rio um oceano mas o próprio rio pode tanto unir como pode unir um país há muitos rios entre outros países portanto não é não é isso que for e vamos ver que elas têm por vezes uma forma muito flexível de existir e também uma forma muito muito rígida de existir e é aqui que eu quero começar a ver quais são os processos sociais que atuam na fronteira no momento em que a fronteira é constituída portanto para vos dar esta ideia de que quando vemos na nossa cultura e na nossa sociedade fenómenos dominantes temos que ver o seu contrário quase sempre estão sempre numa tensão dialética muito grande com o contrário por exemplo a União Europeia que nos passos Schengen os passos Schengen é um espaço de iluição de fronteiras as fronteiras líquidas entre os países que passavam de um país ao outro sem mostrar passaporte etc mas as fronteiras externas dos países que estão fora de Schengen são fortificados são intensificados portanto quem está dentro de Schengen circula melhor quem está fora de Schengen nunca é que foi tão difícil de entrar ou seja o mesmo processo que liquidifica a fronteira é o mesmo processo que solidifica a fronteira esta é a contradição da fronteira isto não se dá apenas a nível territorial dá-se a nível de todos os lugares porque vamos ver exatamente que essas fronteiras não são apenas fronteiras externas isto é fronteiras que dividem Estados são fronteiras que dividem partes de Estado fronteiras internas é evidentemente a plurinacionalidade os diferentes etnias que existem num Estado podem estar cercadas mais ou menos fortemente dentro do Estado Nacional e as cidades as nossas cidades são hoje zonas de fronteiras nenhuma grande cidade hoje do mundo capitalista contemporâneo é uma cidade sem fronteiras e há algumas fronteiras militarizadas como estamos a ver militarizadas e por vezes com o Arábia Farapá que tem toda a mesma cidade entre a fronteira do centro e a periferia as diferentes periferias ou seja a fronteira é neste momento uma metonímia é um resumo de muita coisa que transcende a própria fronteira é uma metáfora de convivência no nosso tempo e portanto contraditória como tudo mais que acontece no nosso tempo dois temas antes de entrarmos nos processos sociais e epistemológicos da fronteira dois temas que me interessa abordar um pouco para ir desenvolver os exemplos como trabalho para podermos saber melhor o primeiro são as fronteiras problemáticas e o segundo são os estudos fronteiriços o primeiro problema o primeiro tema que é um tema hoje muito importante nos estudos fronteiras são as fronteiras problemáticas que são fronteiras que se tornam problemáticas por diferentes razões por diferentes razões a primeira razão é aquela fronteira que não é posta em causa de maneira nenhuma por ninguém mas que de repente é muito sobrecarregada é uma fronteira que está foi criada por um certo fluxo de pessoas e que de repente explode de intensidade e transforma-se naquilo que eu chamei um manoduto é o caso da fronteira entre lá da Atchira e Cucuta entre a Colômbia e a Venezuela exatamente ela é problemática apenas porque o fluxo de gente na fronteira é demasiado e é um fluxo duplo é um fluxo legal ou semi-legal se quiserem durante o dia e é um fluxo ilegal de contrabando durante a noite durante o dia são pessoas durante a noite são militares que fazem contrabando de um lado para o outro e grupos paramilitares portanto é uma problemática por essa razão e também aqui como veem a fronteira do legal e do ilegal é totalmente terno digamos assim em segundo lugar as fronteiras que de repente são fronteiras que existem que também não são problematizadas mas são extremamente fortificadas obviamente que já existe um muro entre os Estados Unidos e o e o México esse muro não foi criado por Trump de maneira nenhuma já foi criado por Obama e antes de Obama mas está a ser agora intensificado está a ser fortalecido está a ser avançado com grande propaganda ainda por cima à custa dos mexicanos mas é evidente que é uma fronteira que é problemática exatamente pelo fluxo de pessoas e pelo investimento securitário que é posto nessa fronteira como se as relações entre os dois países dependessem exatamente dessa fronteira a outra obviamente é o muro da vergonha de Israel da ocupação da Palestina é um muro dos checkpoints talvez no mais dramático dos nossos tempos porque os palestinianos para trabalhar têm que atravessar a fronteira diariamente são sujeitos a uma humilhação diária a controles e as formas de poder completamente arbitrários porque num dia se decide de uma maneira outro dia se decide de outra depende de quem está depende a instabilidade é criada exatamente para criar a insegurança e portanto os estudos de fronteira que há hoje muitos estudos de fronteira de Israel e na Palestina são obviamente o muro da vergonha como é o muro da vergonha os números de Ceuta e de Malila que tragam a entrada dos jovens imigrantes na Espanha obviamente são fronteiras de vergonha e temos fronteiras há uma fronteira que quizás não é uma fronteira hoje não conseguimos uma fronteira de vergonha talvez ela tenha sido negociada mas é também são as chamadas paredes ou os muros da paz em Belfast na Irlanda do Norte são os muros que separam os católicos dos protestantes eles lá continuam são formas também de dividir populações quando há outra possibilidade de garantir a convivência entre eles é de realmente estabelecer esses muros por toda a cidade um outro tipo talvez o final de fronteiras hoje de problemáticas é fronteiras que não são contíguas são as fronteiras se os países sentem na sua fronteira habitantes cidadãos que não são do país que está ao lado mas do país muito distante a Grécia hoje faz fronteira com a Síria faz fronteira com o Congo faz fronteira com o Mali faz fronteira com a Líbia a Itália faz fronteira com a Líbia também isto é são países distantes mas que de repente os fluxos de fronteiras obrigam-nos a criar continuidade sem contiguidade de territorial o exemplo que eu tenho dado também é a Costa Rica hoje a fronteira sul da Costa Rica do Panamá e a Costa Rica onde se juntam ou até há pouco tempo se juntavam cubanos haitianos mongolidos nigerianos todos a caminho dos Estados Unidos e portanto são estas formas de não contiguidade territorial que são os nossos fenómenos do nosso tempo portanto são fronteiras que são problemáticas exatamente por essa razão e são ainda talvez problemáticas as fronteiras que estão a ser criadas por vezes à margem da lei por vezes dentro da lei mas com uma legalidade muito dúbia que são as fronteiras que dividem as cidades por vezes obrigam declarações legais de legalidade duvidosa declaração dos Estados de Emergência por exemplo no Rio por exemplo aconteceu nos Balcanes também depois da guerra isto é são declarações que criam fronteiras fortificadas dentro das cidades que criam aquilo que eu tenho chamado aparte social dentro das cidades entre as zonas civilizadas e as zonas selvagens das cidades esta é também em meu entender uma das formas e se quiserem talvez aquela mais problemática de todas são os condomínios fechados os condomínios fechados são uma forma de criar fronteiro obviamente é criar privatizar o público obviamente é criar o privado dentro do público e sobretudo a uma lógica privatística quando ela é obviamente pública o segundo tema que eu acho que para quem se interessa por fronteiras tem interesse em estudar são os estudos fronteiriços os estudos fronteiriços é uma tradição de estudos que aliás com grande correncia na América Latina devido aos problemas de integração regional que surgem tem várias genealogias os estudos fronteiriços por um lado porque há populações na América Latina que nunca respeitaram as fronteiras povos índios por exemplo os indígenas circulam na Amazónia de um país para o outro têm parentes de um lado e no outro vão de um rio para o outro atravessam o rio não sabem nem se interessam se estão em outro país muitas vezes e portanto há uma porosidade enorme das fronteiras aí essa foi uma das zonas de estudos fronteiriços porque é transfronteiriço isto é uma forma de sociabilidade que desconhece a fronteira apesar de ela estar em lado as outras formas são aquelas que decorreram da integração regional que se foi dada num continente latino-americano e que também levaram a uma série de estudos fronteiriços desse tipo hoje os estudos fronteiriços têm um outro tipo que são aquelas pessoas que ficam internadas nas fronteiras durante o mundo nós temos as fronteiras como são os campos de internamento de refugiados são fronteiras fronteiras fechadas onde se podem estar não meses mas anos gerações populações que estão às gerações em campos de refugiados por exemplo na Palestina no meio do oriente no meio do oriente e portanto tem que estudar qual é o efeito na sociabilidade das pessoas de viver dentro destas fronteiras daí que se fala de estudos fronteiriços porque não é uma forma de sociabilidade normal é uma forma de sociabilidade onde o grande objetivo é sair normalmente nós concebemos a vida social como um modo de estar não como um modo de partir não como um modo de sair oramestas formas de sociabilidade tem exatamente esse critério fronteira e está nisso é formas sempre que duram gerações mas vão ser provisórias há uma noção de tempo completamente complexa porque é um tempo longo mas que nunca é um tempo estável nunca é duradouro porque é sempre na esperança que termina amanhã é sempre na esperança que seja eventual que seja provisório que seja efêmero e esta credibilidade do efêmero pode ser transmitida às crianças por exemplo ao estudo de crianças nas escolas na Palestina e nos campos que mostram que um para eles são campos efêmeros na sua imaginação mas eles já lá nasceram e os seus pais já lá nasceram os campos hoje refugiados por exemplo do Sarau Occidental com os quais nós também trabalhamos no Norte da África são efemeridades eternas é o efêmero que se eterniza e isso cria formas de sociabilidade que realmente merecem uma análise eu passo agora à segunda parte da minha aula em que eu vou entrar propriamente na análise sociológica teórica digamos de todos os processos de fronteiras até agora fui um pouco mais descritivo porque era fundamental darmos uma ideia do campo do que é que eu entendo por fronteiras para termos agora começar a trabalhar um pouco mais há dois problemas fundamentais que eu queria discutir convosco uma é que são todos os regimes de fronteiras e os poderes que criam fronteiras como é que os regimes de fronteiras se criam e quem são os poderes que estão por trás disso e segundo lugar quais são os tipos de exclusões que as fronteiras criam porque não são todas exclusões do mesmo tipo portanto é bom como viram até agora eu praticamente falei de fronteiras físicas que são fronteiras territoriais jurídico-políticas são impostas para alguém que tem que poder para estabelecer a fronteira mas as fronteiras também são cognitivas têm a ver com conhecimento as fronteiras são sociais têm a ver com o estatuto social têm a ver com a discriminação as fronteiras são culturais têm a ver com a religião têm a ver com a cultura têm a ver com a classe os três modos de dominação da modernidade que como sabem eu tenho vida a defender o capitalismo o colonialismo e o patriarcado eles são formas de poder que criam fronteiras fronteiras que por mim são físicas outras vezes são mentais são simbólicas são culturais estão dentro e estão fora e portanto a problemática e a complexidade do sistema de fronteiras torna-se muito maior quando a gente começa a ver a diversidade do conceito fronteiro só que sejam físicas materiais culturais sociais simbólicas as fronteiras têm sempre algo em comum elas distinguem entre quem pertence e quem não pertence entre quem está no lugar ou está fora do lugar entre quem é íntimo e quem é estranho é sempre esta tricotomia de quem pertence de quem está no lugar de quem é íntimo ou por contrário não pertence não está está fora do lugar e é estranho isto acontece com todos ao nível de qualquer das formas de poder na nossa sociedade qualquer pessoa qualquer grupo social que se encontre fora daquilo que é a norma dominante da dominação pode estar num lugar mas fora do lugar pode estar numa discoteca mas estar fora da discoteca do lugar pode estar numa igreja mas estar fora do lugar na igreja apesar de ser tão católico ou tão protestante quanto o outro estão a ver? porquê? porque as formas de fronteira são culturais e mentais e portanto elas nem sempre se traduzem num apartheid físico como havia na África do Sul até 1994 as grandes fronteiras do nosso tempo estão dentro de nós e nós vivemos cotidianamente estão nas nossas instituições estão nas nossas polícias estão nos nossos governos e de uma vez de uma forma que por vezes nem sequer é perfeitamente consciente e acontece que muitos nem sabem muitas vezes de que lado estão no fronteiro a ambiguidade que se cria na sociedade é tal a instabilidade é tal que uma pessoa pode estar num certo momento do lado de cada fronteira e num outro momento sente-se do lado da fronteira ou seja a fronteira é hoje uma arma de controle social extremamente imprevisível muito difícil de controlar e por isso é um instrumento de poder extraordinário para quem tem poder de fazer fronteira é um grande poder e portanto ter poder nas sociedades contemporâneas é o poder de eliminar todas as fronteiras que são um obstáculo à dominação de quem tem poder e de criar as fronteiras a todos aqueles que podem ser um obstáculo a essa dominação ter poder basicamente esta é a minha definição de fronteira é ter o poder para eliminar aquelas que quando a eliminação favorece o seu domínio e criar fronteiras a todos aqueles que podem disputar esse domínio e isto é um poder extraordinário porque é porque não é um poder de Estado apenas é um poder que tem obviamente uma dimensão política muito forte económica muito forte mas é também o poder do saber e o poder do ser e aqui entramos exatamente nas hipostomologias do Sul quando nós falemos a linha abissada e vemos que a linha abissada é uma forma de fronteira invisível mas radical que separa aqueles que são plenamente humanos dos que não são plenamente humanos aqueles que são subhumanos isto é aqueles que são sujeitos a uma libertação do ser porque são corpos racializados porque são corpos sexualizados ou porque são populações descartáveis portanto as fronteiras estas fronteiras têm armadilhas que são muito difíceis de tentar quem está do lado errado do lugar ou fora do lugar praticamente hoje nas cidades tem que ter um equipamento anti-minas isto é vai andar e tem que saber qual é o terreno que vai pisando pode ser uma mulher pode ser um negro pode ser um muçulmano é preciso saber pisar porque porque a fronteira não está verdadeiramente definida ela é arbitrária muitas vezes e portanto ela está polarizada na sociedade parece líquida mas não é líquida é simplesmente aparentemente caótica isto cria uma forma de instabilidade psicológica forte nas sucessibilidades que estão no lado errado do poder ou seja os oprimidos e portanto não surpreende de maneira nenhuma que nós tenhamos que fazer de imediato uma distinção entre fronteiras ofensivas e fronteiras defensivas porque se os modos de dominação criam opção que cria fronteiras fronteiras aos oprimidos aos discriminados aos excluídos então provavelmente os excluídos os oprimidos têm direito a fazer as suas próprias fronteiras a criar as suas trincheiras a fazer as suas próprias fabricadas dá uma maneira o essencialismo identitário que a certa altura entrou muito nos estudos culturais os feministas etc nos próprios estudos etnoculturais mesmo na formulação de Heinrich Pivak como um essencialismo estratégico ele é um essencialismo que procura fundamentalmente isto e não é que eu esteja de acordo não estou de acordo com nenhum essencialismo porque estratégico sim mas é uma forma de estabelecer fronteiras defensivas e é isto o problema e o dilema do nosso tempo é que ao mesmo tempo que promove a ausência de fronteiras e do mundo sem fronteiras ele convida o poder a criar as fronteiras para se defender e ao fazê-lo suscita também a reação daqueles que podem de alguma maneira criar alguma defesa criam três cheiras e as três cheiras são os seus próprios guetos muitas vezes que são guetos psicológicos guetos culturais guetos vivenciais para poder formas de liberdade que são zonas de libertades mas circunscritas que não saem do lugar precisamente porque estão cercadas por muros por muros de ideias por muros de preconceitos por muros de proibições por muros de estereótipos por muros de recriminações por tantos muros que criam a divisão entre o humano e o subhumano e aqui é que está a crítica fundamental ao Estado Universal Internacional do Cante e portanto ao seu cérebro artigo o que é o iluminismo que é todo o universalismo todo o racionalismo toda a ausência de fronteiras vivemos num mundo em que dialeticamente por um lado se distraem fronteiras e por outro lado se criam fronteiras cada vez mais inexpugnáveis portanto eu acho que é muito importante nós termos em atenção isto porque as fronteiras por exemplo as culturais podem ser linguísticas e podem ser consensuais e podem não levantar grandes problemas podem criar instabilidade mas não podem podem não criar comunidade no caso da Austrião um bom exemplo a Suíça um bom exemplo a Bélgica um bom exemplo instabilidade a Bélgica entre os filamentos e os balões em grande parte também é linguística é cultural mas também é linguística agora o que é importante ver é que estas dicotomias estas fronteiras que são criadas são sempre assimétricas e portanto criam centros e periferias criam margens e centros criam poderes e despossuição que tentam obviamente apropriar-se ou expropriar não é nunca uma situação digamos assim de equilíbrio são imaginários de sociedade por vezes são imaginários de sociedade sem fronteiras mas que no entanto têm que conviver com os campos de refugiados e com os imigrantes sem documentos e portanto sempre à procura da criação de novas fronteiras portanto as três formas de dominação capitalismo colonialismo e patriarcado traduzem-se em formas de poder político formas de poder epistemológico as fronteiras cognitivas transformar alguém no ignorante é uma maneira de sobre-se e o ignorante é o prescrito de alguma maneira ou aquele que é o herético ou aquele que é o infiel se a cultura se o cognição aí for de origem religiosa e como digo a raça e o sexo são as formas de criar o poder mais profundo porque degradam ontologicamente quem é quem está do lado errado digamos assim do preconceito racial ao classe e aqui o que é que é interessante extremamente fascinante da análise é porque conceitos que não existem continuam a atlamentarmos cientificamente não existe raça hoje os cientistas são todos unânimo o conceito de raça não é sustentável cientificamente as análises genéticas mostram exatamente o contrário se a raça é para definir biologicamente ou geneticamente não definem nada há geneticamente semelhanças mais entre um homem e um chimpanzé que um homem negro por exemplo mais diferença no entanto ela está conosco a gente não se liberta desse conceito da nossa sociedade é porque ela existe fora e isto é que é a armadilha do nosso conhecimento algo que é desacreditado cientificamente continua bem ancorado socialmente porque servem os interesses da dominação e é por isso que eu acho que não há racismo sem capitalismo e sem patriarcal agora entendem porque para mim não faz sentido é falar de sociedades capitalistas se não soubermos falar também de sociedades colonialistas e patriarcais a raça não desaparece porque serve a acumulação de capital porque serve patriarcal a mesma coisa não pode ser de outra forma podem ser relativamente autónomas mas obviamente que elas pertencem a exclusão finalmente a questão dos tipos de exclusão porquê porque realmente todas as formas de fronteiras queriam exclusão mas exclusão por exemplo apresentar um documento ter que apresentar um documento ter que tirar uma fotografia formas de vigilância são formas porque é que uns tem que passar e outros não porque é que se eu tenho um passaporte europeu eu passo facilmente aquele que não tem fica numa fila são formas de exclusão que não são abissais digamos assim na nossa terminologia isto ocorre no campo da socialidade metropolitana as exclusões abissais são aquelas que fazem fronteira entre a socialidade metropolitana e a socialidade colonial é que aquele que está do outro lado não é verdadeiramente humano um refugiado hoje não é verdadeiramente humano um imigrante hoje não é verdadeiramente humano eu diria mesmo que na Europa hoje um muçulman não é verdadeiramente humano da maneira que comentam dada a prevalência da islamofobia na Europa neste momento e portanto as razões por que tudo isto surge são extremamente complexas obviamente depois que se fala obviamente o terrorismo da outra conta o terrorismo mas é evidente toda a gente sabe que se se há religião de guerra não é o islão que é a religião mais violenta provavelmente a Bíblia é muito mais violenta que o Corão não é isto que está em causa são as percepções sociais que se criam a partir da ideologia securitária e o mundo como ela é manipulada pelos meios de comunicação social e pelos poderes portanto nós temos que entender que há fronteiras que fazem exclusões abissais o que é uma exclusão que é uma fronteira abissal é o lado ou a dimensão intransponível da fronteira é a fronteira que não se pode transpor nós temos que aceitar que na nossa sociedade há fronteiras que não são transponíveis ou que são transponíveis a um custo enorme a um risco enorme isto custa dizer porque na modernidade em princípio isto não pode existir porque estas ideias do intransponível são ideias da idade média dizia-se da idade das trevas eu defendo que nós temos hoje e estamos a produzir no mundo onde há formas de fronteira que são realmente transponíveis congelam a subjetividade não deixam que a subjetividade saia Frantz Fanon organiza muito bem isso como é que a mentalidade da subjetividade está congelada e não a deixa sair de si abrange-se porque como diz o Fanon não é sempre a minha ideia é que fôssemos todos um mas se não se permite isso é porque a fronteira é intransponível não deixa essa abertura estão a ver portanto ela congela congela o movimento permite eventualmente fugas fugas de fronteira aqueles que fogem do lado colonial para o metropolitano as classes médias negras nos Estados Unidos eram consideradas essas formas terminou o racismo não o contrário aumentou e das classes médias e do presidente temos Black Lives Matter nos Estados Unidos e o encarceramento dos jovens negros numa dimensão enorme tão trágica quanto a morte dos jovens negros nas cidades do Brasil portanto a linha abissal hoje é uma forma de fronteira que tem muitas vezes uma tradução jurídica eu penso que hoje as fronteiras que a Europa está a erigir nos campos de refugiados nos campos de entrenamento conota uma ideia da minha abissão isto é é para não serem transpostas ainda há pouco vos dizia na minha experiência na Dinamarca com o campo de entrenamento dos refugiados não é para saírem não é para nunca saírem aí vão ficar Austrália talvez o caso mais agressivo de depositar gente da qual nunca pode sair nós estamos a criar depósitos de gente que fica congelada no tempo no lugar em pleno tempo da globalização porquê que é isto? porque a socialidade metropolitana está assustada com o retorno do globalizado o que acontece hoje é exatamente isto é o retorno do colonizado isto é na socialidade metropolitana a vinda dos imigrantes a vinda dos refugiados é por assim dizer o retorno do colonial o colonial estava lá longe o colonial hoje está dentro das sociedades metropolitanas e as sociedades metropolitanas estão a encontrar formas securitárias para fazer quarentena quarentena ideológica quarentena nos sistemas educativos que cada vez mais criam fronteiras entre as universidades de alto nível é que ninguém chega que não venha das classes mais altas e portanto estabelece linhas imaginárias mas que são linhas securitárias e é esta ideia da linha securitária que congela que interrompe subjetividades que aniquila subjetividades é o lado opaco e impremiável das fronteiras é o lado moral da fronteira é o urto os urtos podem ser pessoas pode ser uma forma de conversa que é um muro os protestinianos quando estão a falar para um polícia israelita estão a falar para um muro não é para uma pessoa um muro aliás é ininteligível porque tanto pode sair de uma forma como de outra e portanto não se sabe muito bem qual é a racionalidade de um muro porque o muro não tem racionalidade em conclusão eu gostava de vos dar três ideias de conclusão que podem ser úteis para o nosso trabalho de tudo os nossos estruturamentos todos que estão a trabalhar nos nossos estruturamentos penso eu que têm muito interesse em que nós possamos trabalhar estes conceitos com profundidade que eles merecem é portanto a dialética da ausência e da criação de fronteiras porque acho que é tão credível e tão sustentável a ideia de que as fronteiras estão a desaparecer como é sustentável a ideia de que elas estão a surgir cada vez mais de formas cada vez mais diferentes a criatividade de fazer fronteiras não foi tão grande tal e qual como a criatividade lhe destrui isto obriga os cientistas sociais a uma outra mentalidade a outros conceitos talvez que talvez nem sei se são capazes de ser devidamente caracterizados a partir destes conceitos de fronteira a ideia da fronteira transponível é algo que também nos deve preocupar como é o Carlos disse porque a fronteira em princípio é uma fronteira cuja intransponibilidade é tão visória porque a fronteira de facto pelo menos a doutora de Westphalen ela tanto separa quanto une os países estão separados mas estão unidos com as suas fronteiras e até há convivência entre um e outro por um lado portanto a ideia da nossa fronteira são realmente hoje muito problemáticas e sendo assim qual é o futuro da fronteira se o Estado continuar a ser desconfigurado como eu tenho devido a defender através hoje de uma série de procedimentos do próprio capital internacional das estruturas de poderes do neoliberalismo global do capital financeiro que tem desconfigurado o Estado tem tentado que o Estado deixe de ser contraditório na reprodução de capital e passe a ser um servil criado dessa reprodução daí a necessidade de baixar salários a necessidade de acabar com os direitos sociais os direitos da saúde o direito da educação a privatização a liberalização quer dizer tornar o Estado e o direito um instrumento dócil de dominação o Estado se calhar vai ter menos poder que se há para fazer fronteiras quem quer fazer quem são os atores não estatais diríamos nós hoje que são aqueles que vão criar fronteiras sociais cognitivas subjetivas simbólicas do futuro geracionais inclusive religiosas essa é uma questão de poderes a terceira questão tem a ver com a transmissão a fronteira é uma forma de poder quem cria a fronteira cria por alguma razão e a razão é proteger-se e manter-se o seu poder quem disputar esse poder resiste portanto as fronteiras são lugares de resistência não existem fronteiras sem resistências como é que se resistem as fronteiras? há formas de resistir que legitimam as fronteiras há formas de resistir que até fazem das fronteiras um negócio contrabando não existia contrabando se não houvesse fronteiras portanto as fronteiras na resistência podem ser legitimadas mas eu penso que há situações em que a travessia implica derrubar as fronteiras não legitimar a fronteira mas derrubar a própria fronteira eu penso que uma luta anticolonialista antipatriarcal tem de ter este elemento de derrubar a fronteira muito forte e se o capitalismo começar a ser cada vez mais desregulado e selvagem como começa a ser por todo lado eu penso que a ideia da legitimação das fronteiras vai ser cada vez mais difícil de manter e derruba-se mas como é que se derrubam fronteiras? se vieram estudos fronteiristas é muito curioso ver quais são os processos coletivos na fronteira eu não há muito tempo estava numa conferência em Berlim exatamente a estudar gente que trabalha fundamentalmente agora que há outro refugiado há muitos estudos sobre entrevistas com imigrantes sem documentos com refugiados como é que se organizam como se não organizam uma vez que a estadia na fronteira por vezes leva tempo os cineastas palestinianos têm o chamado roadblock movies que são fundamentalmente uma série de filmes acerca dos checkpoints que são sujeitos aos palestinianos todos os dias portanto há aqui realmente uma forma de sociabilidade na fronteira são grandes coletivos mas que tipo de coletivo é cada um quer passar sozinho não é uma ação não é um movimento social não é uma organização não é um governamental pode haver organizações dentro dos movimentos mas é aquilo que o Sartre chamava uma série isto é é uma multidão ninguém deixa de atravessar por solidariedade por aquele que não atravessa não sei que se fosse familiar sobre o adversário atravessa quer dizer a fronteira reproduz a individualidade e o individualismo da sociedade onde se pare é uma ação coletiva fraca eu penso que lutar contra as fronteiras não pode ser feito por aqueles que estão na fronteira apenas porque aqueles que estão na fronteira têm uma forma de coletividade e de ação coletiva extremamente precária que os opriam à sobrevivência à lógica da sobrevivência e portanto é um individualismo extremo inclusive a traição já que não podem passar todos se eu puder dar um toque para eu passar onde é que está o coletivo aqui? portanto as formas de coletividade em meu entender são hálogos extremamente complexos e portanto temos que entender finalmente eu acho que é bem provável que as fronteiras que se vão estabelecer e que se vão estabelecendo ao mesmo tempo muitas delas se vão desvanecendo se vão demolindo em certos lugares do mundo por certo tipo de sociabilidade as fronteiras que se vão estabelecer vão ser cada vez mais sujeitas à ideologia securitária e portanto vão ser militarizadas e este militarizado não é o militarizado das armas é o militarizado das mentes é nós pensarmos como se fôssemos armas automáticas vemos alguém olhamos e o nosso preconceito disto é para destruir esta pessoa para rejeitar rápido pensar como um canhão pensar como arma de mar a militarização das nossas percepções é isso que faz com que racismo patriarcado ou entropatriarcado se produza de uma forma brutal e a violência é dessa forma portanto esta militarização interior tem que ser contra o Estado por uma política de paz e essa paz é a forma de roubar fronteiras que se tem que encontrar só e a partir do som da interculturalidade do reconhecimento do outro tem que ser através de uma ontologia participativa isto é tem que ser através de um bunt eu sou o que tu és tem que ser através de formas de sociabilidade e de cultura nas universidades nas escolas na sociedade que mostrem realmente a pertença efetivamente a uma humanidade comum que não existe agora a humanidade agora neste momento não é comum é uma humanidade truncada porque não existe sem a subhumanidade é utópico totalmente utópico mas é uma proposta radical porque sem um diagnóstico radical do nosso tempo nós não encontramos soluções e o que eu vejo é que uma sociedade cada vez mais desigual quando por exemplo os refugiados ambientais aumentarem eles vão aumentar todos os dias quando os refugiados aumentarem os refugiados ambientais porque a terra torna-se inhabitável não há água está seca só se tem que fugir onde é que vão? é que vão num incêndio onde é que vão? mas para onde há água mas para onde há gente acontece que essas zonas mais habitáveis são aquelas zonas que se quizá muitas delas são as zonas muito protegidas nomeadamente na Europa ou na América do Norte as pessoas que vêm e vêm voluntariamente estão forçados se houver uma alteração climática drástica como é que se responde a isso? para a militarização? para a destruição? não cabem? não entram? atirem sobre eles eu penso que este é o drama do tempo que a gente vive e eu vejo realmente que o meu otimismo trágico tem que ser muito fortalecido para eu poder dar-vos conta das estratégias que nós temos hoje para a partir de uma rotura epistemológica que é a nossa das epistemologias do sul criarmos não é fazer estudos transfronteiriças transfronteiriças é criar subjetividades transfronteiriças transfronteiriças sem homogeneizar não é que sejam todos iguais em tudo não é manter a diversidade destruindo as diferenças as assimetrias manter as diferenças mas destruindo as assimetrias de poder não há outra solução não há outra solução e para isso nós estamos vendo a contribuir através de uma diversão epistemológica que tem que ser construída isso é tarefa vossa obviamente tem que ser construída depois a partir daqui numa transformada numa agenda política numa agenda social e numa agenda política pelo menos um instrumento epistemológico da dignidade dos diferentes conhecimentos das diferentes formas de ser esteve-lo connosco já agora tentemos aplicar todos os conceitos seja direitos humanos seja a democracia seja a emancipação seja o que for e comecem a ver como em todas as áreas do conhecimento da educação à saúde às formas às formes sociais à pervidência nós podemos encontrar esta forma de diversidade que seja englobante e que assente na ideia de que o que nós somos depende sempre do que os outros são e sendo assim as fronteiras podem existir com diversidade mas não com desequilíbrios de poderes que criam intransponibilidade porque qualquer intransponibilidade é desumana é um ataque à dignidade humana terminamos aqui a observar muito obrigado aplausos e aí Obrigado.